Paulo Souza chuta o balde e cobra elenco do Flamengo. Fim da linha para Maurício Isla no clube. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajuda muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho. Você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossas redes. Vem comigo, assiste até o final. Não pule-se que é uma parte para você não perder nenhum detalhe, nenhuma informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Durante a noite de ontem, após o empate em 2x2, o Maurício Isla foi noticiado. Não no Flamengo, mas em quase todos os lugares. A ponto do clube lançar uma nota oficial sobre o que aconteceu com o atleta. No domingo, os jogadores se reapresentaram para concentração até o horário do jogo 4 da tarde no estádio Newton Santos. O Maurício Isla não se reapresentou. Ele alegou um quadro viral para o departamento médico do clube. E à noite, bem depois do jogo, ele apareceu em uma festa com várias pessoas. Temos várias imagens e muitos vídeos do momento de Maurício Isla na curtição. Ou seja, ele antecipou o carnaval. E isso não pegou bem dentro do Flamengo. O clube emitiu uma nota oficial através das redes, dizendo o seguinte. Neste domingo, Isla apresentou e relatou diversos sintomas que o impossibilitava de ir para o jogo. Foi retirado da relação, reavaliado, medicado e direcionado para exercícios leves. Além de toda a preocupação e de acreditar na boa fé do atleta, o clube também realizou testes de Covid com resultado negativo. Na próxima terça-feira, dia 1º, o atleta será devidamente advertido, multado e terá que esclarecer os relatos repassados ao departamento médico. Gente, isso aqui é gravíssimo. O Isla, de 1º da posição, passou para 2º e hoje é 3º. Vocês acham que uma punição vai resolver essa questão do Isla, que há muito, muito, muito tempo está sem cabeça no clube? O Isla não consegue dar sequência nos jogos. É impressionante a irresponsabilidade desse rapaz, jogando a carreira fora, jogando tudo fora. e o Marcos Braz, ele falou com o Vene Casagrande, jornalista do SBT, e o vice de futebol avisou que terá consequências graves. Marcos Braz disse, vamos conversar e ouvir o que o atleta tem a dizer. Mas é inadmissível um atleta relatar algo ao departamento médico que o tire de um jogo dentro de uma boa fé e não ser verdade. terá consequências graves. O Braz vai conversar com o Isla e a torcida cobra até uma rescisão de contrato. Porque se você rescindir com o Isla, você não precisa pagar salário para ele até dezembro, onde vai o contrato do atleta com o clube. certamente deve sair do Flamengo na próxima janela. Mas que foi gravíssimo isso. A falta de comprometimento foi realmente lamentável. E o Paulo Souza, ele até falou isso na entrevista coletiva. Em outras palavras, eu tenho aqui o que o Paulo Souza disse. Não podemos pensar no Carnaval antes de ganhar nossos jogos. Temos de ganhar o jogo e depois nos divertir. Está certíssimo o Paulo Souza. Ele fez uma cobrança geral ao elenco. E cobrou mental também. Esse time do Flamengo não tem cabeça. Não tem psicológico. E ao fazer essa cobrança de jogar primeiro, vencer e depois pensar em se divertir, é porque ele sabe como é que está o ambiente no vestiário. Ele já conhece o elenco que tem. E esse elenco não gosta de cobrança não, hein? Esse elenco não gosta de cobrança. O Paulo Souza conquistou o EFA Champions League, a maior competição de clubes da Europa, em duas vezes. Duas oportunidades. Ele foi bicampeão da Champions, sendo capitão. Então, o Paulo Souza está ligado, hein? Eu torci para ver um treinador bater de frente com o elenco. Cobrar. Para tirar o elenco da zona de conforto. Agora, infelizmente, a gente sabe como é que funciona o futebol. Consequências virão. Ele pode até ser fritado pelo elenco. Não é o que a gente quer. O que a gente sonha, o melhor dos mundos, é o Paulo Souza chegar e mudar toda essa bagunça que já dura desde a saída do Jorge Jesus. Porque não adianta a gente ficar aqui só criticando o treinador. Vai sair treinador, vai entrar outro, vai continuar a mesma coisa. Não adianta a gente cortar o galho se a gente não derrubar a árvore. Essa é a verdade. E o Landim tem que dar respaldo para o Paulo Souza. Porque é um trabalho a médio e longo prazo. Não é chegar agora e vai resolver. Pelo menos é a minha opinião. E o que ele está fazendo? Já criticando o elenco. Já para tentar mudar isso. E está na hora de cobrar. É para cobrar agora, na pré-temporada. Quando ainda estamos no Campeonato Carioca. Para lá na frente, quando estivermos disputando jogos decisivos do Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, não entornar o caldo. É importante isso. E esse elenco não gosta de cobrança. Bom, o Paulo Souza disse também sobre os reforços. Que quando ele ainda estava em Portugal, ele já tinha falado com o Braz e com o Spindle sobre o que ele queria no Flamengo. As posições, os reforços. E deu a entender que ele precisa desses jogadores para a sequência da temporada. E que não depende mais dele. Ele está comprometido com o time, com os resultados. Mas ele aguarda, sim, os reforços. Que até agora, nada. Até agora, nada. E me parece que Fabrício Bruno não pediu. Marinho ele não pediu. São reforços que já estavam engatilhados. E os jogadores e as posições que ele pediu. Até agora, nada. Bom, vamos acompanhar aí. Porque a gente sabe que tem esse problema. Esse processo do Bacen. O Flamengo pode ter essa penhora de 127 milhões. E existe um otimismo pelo lado dos dirigentes. Por enquanto, o Flamengo está parado no mercado. Sobre Marinho. Inclusive, foi até a minha pergunta. A torcida vem cobrando muito. A falta de oportunidades desse jogador. Que chegou com status de reforço. Nessa temporada 2022. Foi o segundo reforço do Flamengo. E aí, o Paulo Souza, em outras palavras, disse que o Marinho está um pouco atrás da galera. Porque o Marinho precisa aprender posicionamento. Precisa aprender parte tática. O Marinho jogava muito deslocado na ponta, no Santos. Ele quer trazer o Marinho mais para o meio. E disse que vai fazer um trabalho especial com o Marinho. Até ele ficar pronto. Torcedor, concorda aí com a fala do Paulo Souza? Deixa aí nos comentários. Porque a sua opinião é muito importante. E concorda com a cobrança do Paulo Souza em relação ao elenco, hein? Deixa aqui também nos comentários. Porque o Paulo Souza, rapaz. Ele chutou o balde e cobrou o elenco. Imagina o que não deve estar rolando no vestiário. Vocês lembram de uma declaração do Davi Luiz no final do ano passado? Que o Davi Luiz falou o seguinte. Olha, do jeito que está, não dá. A gente tem que se cobrar. A gente não pode ser assim. Tem que mudar tudo. Ou seja, o próprio Davi Luiz, de fora, quando ele chegou, ele se assustou. Então, realmente, tem que ter uma reviravolta aí no Flamengo, gente. Porque, do jeito que está, não dá. Do jeito que está, não dá. Tem que ter cobrança e tem que ter mudança. Tem que ter postura, tem que ter responsabilidade e profissionalismo. A começar com o senhor Maurício Isla. A porta está aberta, Isla. Pode ir embora. Para ficar assim, contaminando outros jogadores, daqui a pouco a moda pega. E aí todo mundo vai inventar uma desculpa de quadro viral para sair à noite. Para antecipar o carnaval. É certo isso, Isla? É isso, senhores. Estou aqui, estou me despedindo, mas prometo voltar a qualquer momento com novidades do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Grande abraço, saudações. Isso aqui é Flamengo. É isso, senhores.